Na zona rural de Telflotone, um ônibus com aproximadamente 50 pessoas ficou a 3 metros de cair de uma ponte. Isso foi no distrito de Pedro Versiani. Nenhuma pessoa ficou ferida, é a parte boa da informação. Fantoni, Pesso e Vitor Cui foram até o local e vão nos contar aí. É, Fantoni, por um pouco uma tragédia, né amigo? De começo nós estamos no quilômetro 146 da MGC 418, próximo ao distrito de Pedro Versiani. Agora presta bem atenção, Nicomédias, a situação envolvendo esse veículo, esse ônibus. Lotado de turistas que voltam para Telflotone, depois de passar o carnaval na praia. E olha, Nicomédias, o que aconteceu. Na descida, aqui desse quilômetro 146 da MGC 418, a informação é que simplesmente o ônibus parou de funcionar. Vou chegar aqui, o pessoal DR está aqui no local. A Polícia Militar Rodoviária está fazendo o registro dessa ocorrência. Foram avisados sobre essa situação aqui. E nesse momento, vou conversar aqui com a Sargento Nayane, que já fez os primeiros levantamentos. Sargento, quais são as informações a respeito desse acidente? Então, até o momento nós não conseguimos ainda identificar o condutor do veículo, mas segundo o relato dos passageiros, o ônibus seguia com destino até o Telflotone. E em um dado momento da viagem, o veículo começou a apresentar alguns barulhos, segundo os passageiros. E o motorista tentou parar o ônibus, não tendo êxito, conseguindo apenas pará-lo na contramão de direção, logo acessando uma ponte no KM 146 da MGC 418. Sargento Nayane, o motorista parou esse ônibus, informação, alguns passageiros comentaram que o veículo simplesmente desligou, parou de funcionar. Sim, informações dos passageiros foi que após esse barulho, o ônibus parou de apresentá-lo, vindo de forma que apagou, palavras dos passageiros. Sendo assim, o condutor apenas conseguiu pará-lo nessas condições, ainda não havia sido nem sinalização da via, sido feita, o que foi feito, logo acessamos aqui o local. E estamos tentando fazer os contatos para desobstruir a via. Eu recomendo só mostrar um negócio aqui, vou voltar aqui, pedir o Vitor para me acompanhar aqui, pessoal. Só para ter uma ideia aqui, como que esse ônibus parou, tem aproximadamente aqui 50 pessoas dentro do veículo, homens, mulheres, crianças. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pedi o Vitor para mostrar aqui. O Vitor, olha só para você ver, Nicomédias, só para você ver aqui. Pedi o Vitor aqui, ele vai mostrar aí a altura da ponte, onde o ônibus parou, o pessoal do DR vai fazer uma fiscalização também desse veículo. Então, ô Vitor, mostra aqui, Nicomédias, olha só, eu estou aqui na frente do ônibus, tá? Agora, quer ver só, ó, um, dois, três, quatro, com quatro passos, e esse ônibus estava dentro, aqui caía, para fora da ponte, ia bater aqui na proteção da ponte, ia cair. As proporções desse acidente, a gente, não é bom nem a gente imaginar, mas o importante é que está aqui, todo mundo tranquilo, vão chegar em casa, e vão ter essa história de carnaval para contar. Nicomédias, Fantônio e Peixe, por Balanço Geral.